Bom, galera, boa tarde a todos. Hoje é um dia muito especial por vários motivos. Primeiro, hoje é o aniversário da minha mãe, minha mãe Suzy. Mãe, um beijo. Que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa, alegre, extrovertida. Pessoal, eu não gosto de comentar nada da minha vida pessoal nos vídeos, assim. Só que a minha mãe é uma mãe muito, assim, gente boa. A minha mãe é amiga de todos os meus amigos. A minha mãe vai pra balada com meu pai. Às vezes eu chego em casa mais cedo e fico esperando eles chegarem, assim. Aí eles chegam da balada. Às vezes minha mãe chega, assim, eu tô acordado querendo dormir no outro dia. Minha mãe chega, aí ela me acorda, assim, quando ela chega da balada pra me contar como é que foi, quem que tava, os amigos deles, assim. Então a minha mãe é super animada, tem uma alegria, uma... Todas as pessoas amam minha mãe, assim. Todo mundo vem, liga pra minha mãe, perguntando dicas, ideias, assim. Ela é uma pessoa muito querida mesmo, assim. Então, mãe, quero que a senhora continue sendo essa pessoa maravilhosa que a senhora é pro resto da vida. E minha mãe é super nova, super jovem, assim, também. Então, desde pequenininho, assim, eu convivi com uma mãe adolescente, assim, jovem. Meu pai também. Então, assim, eu tenho uma família diferente, assim. Eu vejo meu pai e minha mãe como se fossem os irmãos mais velhos, assim. E meus avós que eu vejo como aquelas pessoas mais velhas que estão ali do lado, assim, sempre, às vezes, o pai é mais velho, assim, né? E minha família não, minha família é muito nova, assim. Então, mãe, um grande beijo pra senhora. Amo muito vocês. E, tá, hoje é aniversário da minha mãe. Hoje também tá sendo batizada a minha sobrinha, a Maria Eugênia. Então, hoje é o batizado dela lá em Terumã. Então, um grande beijo. Tô morrendo de saudade dela. E hoje, muito especial, porque hoje é o aniversário do Dicas para Todos. Um ano de Dicas para Todos. Mas antes de comentar o que eu queria falar de verdade nesse vídeo aqui do Dicas para Todos, nesse um ano, eu gostaria de mandar alguns abraços. Eu gostaria de mandar um abraço muito grande pro Guilherme, que é um irmão que eu tenho, assim. É um irmão que eu amo de paixão, assim. É uma pessoa que eu quero muito bem dele. Eu quero que ele passe no vestibular. Eu tenho um carinho muito grande por ele mesmo. Eu quero mandar também um grande abraço pro Diego. O Diego também é outro irmão que eu tenho, assim. É uma pessoa que... Putz, é... Quando eu tô, assim, precisando de alguém, eu vou... Ele nunca negou nada, assim. É uma pessoa que eu não posso... É uma pessoa que... O mundo inteiro pode virar as costas pra mim, mas ele não vai virar as costas pra mim. Diego, um grande abraço. O Diego tá lá em Londres. O Diego é executivo do HSBC e tem uma carreira muito linda, assim. Eu ainda quero entrevistar o Diego, porque a história dele vai motivar muita gente pra nunca desistir dos sonhos. Também quero mandar um grande abraço pra família Pelizer, o Matheus, o Luiz, a Bete e a Andressa. O Matheus é outro irmão que eu tenho. É... Se alguém der um tiro nele, eu pulo na frente da bala, assim. É uma pessoa que... Que eu não tenho explicação pra falar dos amigos que eu tenho de verdade. São pessoas, assim... Tudo que eu preciso é na hora, assim. Se bem que o Matheus é muito enrolado. Demora a responder mensagem, SMS, demora a responder no Facebook. Mas é uma pessoa que eu tenho uma grande paixão por ele, pela família dele, por todos eles. Quero também mandar um grande beijo pra Sara Leles e pra Thalita, que são as coordenadoras do Dicas para Todos hoje. Elas estão sempre postando mensagens, sempre atrás do Dicas para Todos. Sempre, Rafael, vamos fazer isso, Rafael, vamos fazer aquilo. Muito obrigado a vocês duas. Eu não tenho como agradecer pelo empenho que vocês fazem. Uma pessoa que eu não posso deixar de falar aqui, de mandar um grande abraço, é pro Wilson Jr. O Wilson é um americano que mora no Brasil. Ela é do Texas. E o Wilson, que foi a primeira pessoa que falou assim, Rafael, vamos fazer a fanpage pra você pegar as pessoas. Não deixa as pessoas só no seu Facebook, não. Vamos fazer a fanpage. E ele deu uma coordenada muito grande, assim. O sucesso do Dicas para Todos se deve muito ao Wilson, que é uma pessoa apaixonada por medicina, que vai estudar medicina nos Estados Unidos agora. Wilson, muito obrigado. Dá um beijo na sua mãe. E eu agradeço muito a tudo que você fez pelo Dicas para Todos. E um dia eu ainda vou retribuir de forma muito grande tudo isso que você fez pra mim pro Dicas para Todos. Eu sei que você tá sempre bravo, porque eu não consigo dar muita atenção pra vocês aí. Mas eu realmente... O tempo que eu tenho é pra gravar vídeo, pra fazer alguma coisinha ou outra, assim. Mas eu não tenho muito tempo pra poder estar me doando mais pros meus amigos. Outra pessoa que eu não posso deixar de mandar um abraço, que é uma pessoa... Ele tem um nome muito legal, assim, que ele é árabe. Ele é o árabe menos árabe que eu já conheci. Porque você olha pra ele e você nunca fala que ele é árabe. Desculpa se eu tô até fazendo algo que vai te deixar ruim. Mas ele não parece, ele não tem fisionomia de árabe, assim. Aquele árabe que a gente tenha... Que a gente pensa que é aquele estereótipo árabe, ele não tem. Mas ele tem um nome muito árabe. E o nome dele é muito engraçado. Porque eu fico tentando... Não é engraçado o nome dele, no sentido, assim, de ser engraçado de você ver. Mas é porque eu fico imitando o nome dele. É o Ahmed. Ahmed el-Assad. Então, assim, às vezes eu tô no Facebook, aí eu vejo a foto dele. Na hora vem, assim, Ahmed, Ahmed. Aí eu fico... É muito engraçado, assim. Aí eu falei pra ele, ele pegou e falou assim... Não, Rafael, meu nome é assim mesmo. Você fala como se você estivesse escarrando, assim, né? E daí eu falei assim... Não, então o próximo vídeo que eu for gravar eu vou te mandar um grande abraço. Pra você ver como que eu falo o seu nome, se eu falo certinho. Eu não posso deixar também de mandar um grande abraço pro Marques. O Marques é um telespectador do Dicas para Todos. Que entrou em contato comigo, veio morar em Curitiba e nós nos tornamos amigos. Então, Marques, um grande abraço. Marques aí que tá morando com o Guilherme, tá fazendo positivo aqui em Curitiba. E eu, todo dia, nas minhas orações, eu tô rezando pra vocês passarem no vestibular. Você e o Guilherme. E uma pessoa também que eu não posso, de maneira alguma... Lógico que eu poderia ficar aqui o dia inteiro mandando abraços e beijos pro Deus e o mundo, assim. Mas hoje é só pras pessoas que pediram mesmo pra eu mandar alguns abraços, alguns beijos. E eu não posso deixar de mandar um grande abraço pro Aguinaldo. O Aguinaldo é um aluno do Terceirão aqui de Curitiba. que ele fala do Dicas para Todos pra todo mundo. Eu fui fazer palestra lá em Venceslau Brás, na ex-escola que ele estudava. E todo mundo falou, Rafael, ele falava muito Dicas para Todos. Ele falava de você pra todo mundo, assim. Então, Aguinaldo, um grande abraço pra você. Eu também tô torcendo muito pra você passar. Eu tenho certeza que você vai passar. Se não for esse ano, vai ser o ano que vem. Mas você vai passar tranquilamente porque você é uma pessoa super inteligente. Então, pessoal, pra falar do Dicas para Todos hoje, do um ano, o que aconteceu do Dicas para Todos que me deixou muito feliz e alicerçou o projeto foi o livro que eu escrevi, o Dicas para Todos. Não tem outra coisa que aconteceu nesse projeto que me deixou tão feliz como esse livro. O projeto surgiu e depois surgiu o livro. Mas o livro consagrou o projeto Dicas para Todos. Não tenho dúvida disso. Todos os dias eu olho pro meu livrinho quando eu vou dormir e eu fico, assim, extremamente, às vezes, um pouco emocionado pensando assim, putz, como que eu consegui escrever um livro? Como que eu consegui organizar ideias? Porque, assim, depois que a gente olha o livrinho pronto, parece que foi tão simples escrevê-lo. Mas, pessoal, foi muito complicado, assim, organizar as ideias, organizar o conteúdo. Como que eu vou fazer isso aqui? Como que eu não teve editor para ir lá editar, ler o livro? Então, assim, saiu os pequenos erros que a gente está corrigindo aos poucos, assim. Então, eu sou muito feliz, assim. Até hoje, na minha vida, eu falo assim, Rafael, o que foi a coisa que você fez? Eu acho que foi o livro, porque escrever, para mim, é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. É escrever. É criar textos. Não tem outra coisa que eu faça que me dá mais prazer. E eu não estou sendo nem um pouco hipócrita. Eu estou sempre super sincero. Amo escrever. E daí as pessoas dizem, Rafael, mas do que trata o conteúdo do seu livro? O livro, ele é, na verdade, um resumo do projeto Dicas para Todos. Então, ele tem várias dicas de como você organizar o seu dia a dia para estudar. Dicas para você se motivar, para você não perder o foco. Fala sobre os sonhos que você tem que ter. Fala um pouco da biografia da minha vida estudantil. É que não é lá, grandes coisas. Mas está aqui. Quem me conhece, tem curiosidade, está aí escrito. Então, tem muito. Tem, por exemplo, dicas para a saúde dos olhos. Dicas para você relaxar o corpo, para você não ficar muito cansado, né? Doeu a musculatura. Dicas para quem fica pensando muito tempo no futuro e esquece do presente. A renúncia que a gente tem que ter na vida da gente. Para você especificar os dias e não os anos, os meses, né? A origem que você tem que ter. Muita gente aí que tem uma origem carente pensa, eu não posso ser médico. E não é bem assim, né? O seu ambiente de estudo, né? O mural da vitória. Então, assim, o sono depois do almoço. Como que você combate sono? A visão de tudo que a gente tem que ter. O 360 graus, que é uma ideia que eu copio do Ike Batista. Então, o livro é isso, pessoal. É isso. É dica de motivação. O livro, para adquirir o livro, é ir lá no meu Facebook ou na fanpage, tem naquela foto de capa, está lá os passos certinhos que você tem que ter para comprar o livro, para adquirir o livro. A gente manda para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar, né? Você vai pagar aquele valor lá e o livro vai pagar sem mais nenhuma. Rafael, deu um problema até um mês que eu não recebo o livro. Entre em contato com a gente porque a gente vai mandar outro livro. Você vai receber o livro. Não tem por que preocupar. Então, assim, é muito legal. Muita gente fala assim, Rafael, o meu livro fica dentro da minha mochila. Eu não tiro meu livro dentro da mochila. Leva o livro para a escola, mostra para os amigos, vamos espalhar esse projeto de dicas para todos. Foi muito bom. Essas quase 400 mil visitas no nosso canal, os mais de 3 mil inscritos na nossa fanpage, os mais de 3 mil, 4 mil inscritos na nossa conta do YouTube. Cresceu, pessoal, mas tem muito para crescer. O terreno é muito fértil nessa área. Palestras. Eu fiquei muito feliz das palestras que eu já fiz, né? Eu fiz 13 palestras do projeto Dicas para Todos. Rafael, mas o que é essa palestra? Como que você faz? Você vem aqui no Piauí? Você vem aqui em Porto Alegre? Você vem, pessoal, onde tiver um meio para eu ir, eu vou. Como que você vai? Você cobra? Não tem como eu ir de graça, pessoal. Por quê? Eu criei um mecanismo que fica tranquilo da escola pagar a palestra. Tudo eu pensei. Pô, se cada... Então, como que eu faço para a palestra? Cada aluno da escola compra um livrinho. Então, gente, eu falo assim, olha, se a quantidade de alunos X me comprar os livros, eu vou. Daí a escola arrecada esse dinheiro e paga a palestra. Ninguém, cada um vai contribuir de pouquinho e todo mundo vai sair ganhando. Eu vou para qualquer lugar do Brasil. Qualquer lugar. Seria um prazer fazer uma palestra em Fortaleza, em Manaus, em Belém, em Teresina, no Piauí, em João Pessoa, na Paraíba, que é um lugar que eu morro de vontade de conhecer. Qualquer lugar. Rafael, mas onde eu moro não tem avião. Não tem problema. A gente vai de carro. De uma forma ou de outra, a gente vai. Então, assim, o projeto tem que sedimentar mais. A gente tem que começar a ficar mais... Fazer mais palestras, vender mais livros. Para ficar mais sério a coisa. Já está séria com o meu livro. Eu já estou super feliz de ter feito esse livrinho. E daí, agora, eu vou contar uma coisa que aconteceu sexta-feira comigo, aqui na minha faculdade, que simplesmente... Eu não sei como explicar. Foi uma coincidência atrás de coincidência. Eu tenho amizade com todo mundo. Gosto muito de conversar com as pessoas. E tem uma enfermeira do hospital, na verdade, uma técnica de enfermagem. Ela... Eu sempre chegava mais cedo e a gente ficava conversando um tempão. Daí, um dia, ela falou para mim que adorava ler. E eu levei um livrinho e presenteei ela. Falei assim, não, eu estou te dando um livrinho meu aqui e tal. E ela ficou super feliz. E ela começou a ler o livrinho. E ela deixou o livrinho aberto do lado do computador, assim, do ambulatório que a gente estava atendendo. Nisso chegou a professora Claudete Regiane. A professora Claudete Regiane, ela é diretora do setor de ciências da saúde da Universidade Federal do Paraná. Ela foi coordenadora do curso de medicina por vários anos. É uma ginecologista super famosa em Curitiba, sim. É uma pessoa super importante na Universidade Federal do Paraná, principalmente no setor da saúde, né? Uma médica muito bem sucedida, por sinal. A professora Claudete chegou, porque era o ambulatório no dia dela, e começou a ler o livrinho. Ela pegou o livrinho lá em cima do computador e começou a ler. E ela adorou o livro. Ela adorou, sim. E aí, ela perguntou para a enfermeira, mas quem que escreveu isso aqui? Aí, a enfermeira falou assim, ah, o Rafael, o do Topetinho, né? Nisso, ela me chamou. E eu vim até ela e ela falou assim, Rafael, foi você que escreveu isso aqui? Falei, foi. Aí, eu comentei com ela do projeto, do Dicas para Todos, como surgiu. Daí, ela já me propôs publicar esse livro pela editora UFPR. Rafael, vamos publicar esse livro para eu passar o livro para os alunos de medicina, né? E daí, a gente começou a conversar um tempão. Ela adorou o livro, assim. Daí, eu peguei e falei, ah, professora, eu vou pensar, porque esse livro, na verdade, eu prefiro ficar com ele como impressão minha mesmo, pela gráfica que eu já tenho o contrato, porque fica baratinho mandar para o pessoal, né? Pela editora UFPR, eu nem sei se vai poder vender o livro. E daí, eu também não vou poder continuar fazendo o livrinho para vocês. Então, eu prefiro continuar fazendo o livrinho para vocês. Aí, quando foi na sexta-feira, eu cheguei na aula, numa aula que a gente tem todo dia, às 11 horas, no Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. E sentei lá no fundo, e a professora Claudete estava sentada na frente. Aí, eu falei, ah, vou aproveitar que a professora Claudete está aqui, vou dar um livrinho para ela, já que ela gostou tanto. Peguei um livrinho, autografei, fiz uma mensagem para ela, e pedi para o pessoal ir passando até ela lá na frente. Nisso, pessoal, eu descobri que aquela aula, na verdade, ia ser a apresentação de um livro que um ex-professor da Federal publicou do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia. Daí, o professor começou a dar a palestra dele, aí chamou outros, outros, e, de repente, deram a palavra para a professora Claudete, para ela falar em nome do setor de ciências da saúde. A professora levantou com o meu livro na mão, e eu, meu Deus do céu, na hora eu já comecei a bater, meu coração começou a disparar. Eu falei, eu não acredito. Porque na hora eu pensei, ela vai falar do meu livro. Ela levantou com o meu livro na mão. E daí ela pegou e começou a falar do professor, do livro dele e tal, e no final ela falou assim, e, pessoal, eu fico mais feliz ainda hoje de, num dia, ter um professor já aposentado publicando um livro, tá os jovens que vão ocupar o nosso espaço, tá o Rafael com o livro dele aqui, e me citou. Nisso, meus amigos começaram a bater palma. Tinha, assim, vários professores super importantes da Federal, a representante da direção do hospital, representante do reitor, todos os médicos residentes da GO, que estavam lá, da ginecologia obstetrícia. E eu fiquei morrendo de vergonha, assim, pedindo o pessoal para não aplaudir, porque imagina, quem sou eu para ser aplaudido? E daí, no final, assim, alguns professores vieram atrás de mim pedindo o livro, assim, Rafael, eu vou querer um livro, Rafael, eu quero um livro. Então foi sobre meus amigos, assim, meu grupo de internato, que eu sou apaixonado por todos eles, que eu quero até mandar um grande beijo agora para eles. Essas pessoas convivem muito perto de mim, assim, e é muito gostoso conviver com eles. Então, assim, foi um dia muito especial, foi sexta-feira passada agora. Então, eu quero dizer para todos vocês que esse livro é minha paixão de vida hoje. Eu fico olhando ele, lendo ele, às vezes eu não acredito que eu escrevi ele. Às vezes eu estou lendo ele, eu nem lembro que eu coloquei algumas coisas nele. Então, pessoal, para comemorar o aniversário do Dicas para Todos, eu fiquei pensando hoje, o que eu vou falar para a galera? Eu falei, eu vou falar do livro, porque o livro sedimentou o trabalho. Se eu for chamado para ir ao Jô Soares um dia, que eu tenho paixão por vontade de ir lá ser entrevistado pelo Jô Soares, eu vou levar esse livrinho aqui. Eu vou levar ele comigo. E é simples. Muita gente fala assim, Rafael, como que é a estrutura do seu livro? É super simples. Ele é encadernadinho, tem uma capinha de plástico, tem a capa coloridinha, ele é em aramezinho aqui. Só que o conteúdo dele realmente é muito bom. E hoje, eu recebi uma mensagem de uma pessoa, de um árabe, lá da Líbia, que ele consegue ver os vídeos, consegue assistir os vídeos. Eu recebi uma mensagem de um americano, que mora em Nova York, que é professor de matemática, que ele está aprendendo português, vendo os meus vídeos. Ele mandou uma mensagem para mim, ele ama os vídeos, super motivacional para ele. Recebi mensagem de pessoas que estão em Portugal, na Espanha. Então, às vezes, pessoal, eu vejo 400 mil visualizações, eu não acho tão grande. É um número bom, mas não é um número assim, poxa, o cara é famoso. Não sou famoso. Mas só que já conseguiu atingir tanta coisa, eu já fiz tanta amizade nesse ano, tanta amizade, eu conheci tanta gente, que às vezes, eu esqueço o nome de pessoas, eu falo, peraí, me fala mais sobre você para eu lembrar sobre você, porque é tanta gente que eu conheço. São milhares e milhares de pessoas, eu converso com centenas de pessoas por semana, são muitas mensagens, não consigo mais atender todo mundo, ah, porque você é importante? Não, é porque é importante, é porque tem muita gente conversando comigo, se 5 mil pessoas conversarem com vocês quase todo dia também, vocês não vão conseguir. Então, assim, mudou minha vida. O Dicas para Todos mudou minha vida. Não tem como negar isso, pessoal. Não tem como. Foi um projeto que começou com uma brincadeira, lá no Orkut, e desde que eu comecei a gravar vídeos, mudou minha vida, o Dicas para Todos. Não tem explicação para isso. Muita gente pede para eu não ficar fazendo isso, para eu abandonar e dedicar só à medicina, mas não dá. Já ficou, já faz parte da minha vida, o Dicas para Todos. Então, eu gostaria simplesmente de agradecer a cada um de vocês que veem meus vídeos, que se inscrevem no meu canal, que curtem os nossos vídeos, que curtem a nossa fanpage, que me adicionam no Facebook, que dão ideias de vídeos que podem ser feitos, que compraram. Muito obrigado a cada um de vocês que adquiriram esse livro. Muito obrigado mesmo. Cada vez que eu recebo uma mensagem de um comprovante de depósito, eu fico super feliz. Muito feliz mesmo. Vocês não têm noção da alegria que eu sinto. Imagina, se eu já fico feliz com cada um que vê um vídeo meu, marca com quem compra. Porque quando alguém compra esse livro aqui, é o final, é o ápice do reconhecimento pelo meu trabalho. Porque a pessoa pegar o valor do livrinho e pagar, não tem explicação. É uma demonstração de carinho, de afeto muito grande. Muito grande mesmo. Então, muito obrigado a cada um de vocês aí que eu agradeci. Um beijo, um abraço a todo mundo. A todos, 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 todos. Eu gostaria de ficar agradecendo e mandando beijo para todo mundo. Quem me conhece de verdade sabe disso. Sabe que eu gosto de agradecer muito todas as pessoas. Mas conforme vai passando o projeto e os vídeos, a gente vai gravando mais vídeos. Pessoal, nunca desistam dos sonhos de vocês. Nunca desistam dos sonhos de vocês. Seja qual for o sonho, nunca desistam. Proteja os sonhos de vocês, estudando, cuidando da saúde de todos. É assim que a gente cresce na vida. É agradecendo. O nosso país é corrupto? É. O nosso país é cheio de malandragem? É. Aí que nós temos que ser mais felizes. Aí que nós temos que demonstrar mais honestidade, mais caráter, mais dignidade. Porque se a gente continuar desse jeito, a gente vai melhorar o país. Se todo o país... Não são todos os deputados que são canalhas e vagabundos. Não são todos os senadores que são canalhas e vagabundos. Entendeu? Não são todos os ministros. Não são todos os homens públicos desse país que são assim. Não são, pessoal. Vamos começar a reconhecer essas pessoas que fazem bem para o nosso país. Vamos começar a conhecer qual deputado que protege o nosso país. Qual senador que protege o nosso país. Qual ministro que trabalha para o nosso país. Existe muita gente boa. Só que essas pessoas boas não são valorizadas. Elas ficam presas numa carapuça. E as pessoas só ficam falando mal de quem é bandido. Esquecem de... Gente, política se faz com reconhecimento. Se a gente não reconhecer essas pessoas que estão fazendo bem, que estão trabalhando para o nosso país... Como que eu sei quem está fazendo? É ligando a TV Senado, a TV Câmara. É lendo notícia no jornal. É conhecendo os deputados do seu estado. Os senadores do seu estado. É assim que a gente faz o nosso país melhor. Tá bom? Então, pessoal. É isso daí. Muito obrigado a todos mesmo que assistiram. Que fizeram as dicas para todos. Cresceu muito esse ano. Quase meio milhão de pessoas viram os nossos vídeos. A partir de hoje, vamos inscrever mais no canal. Compartilhar mais esse canal. Tragam cinco pessoas para a nossa fanpage. Mostre o vídeo para as cinco pessoas que vocês conhecem. E com isso a gente vai pegar esse projeto nosso. Expandir mais ainda. E quem sabe levar esse projeto para levar para a projeção nacional. Se cuidem todos. Não vão fumar. Não vão beber em excesso. Não vão entrar em carros de quem beberam. Aquela dica que eu sempre dou. Muito sucesso a todos vocês. Se cuidem.